Galerinha, antes de começar o vídeo, eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei e se inscrever no meu canal em menos de 3 segundos Então vamos lá! 1, 2, 3! Boa! Espero que vocês tenham conseguido e assiste o vídeo até o final Fala aí, Cronos! Volta aí! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte, galerinha, no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem várias coisas super, hiper, mega interessantes Que vocês não sabiam que dá pra fazer no Minecraft, beleza? Então antes de eu ensinar todas essas coisas, eu só quero pedir pra você agora se inscrever no meu canal Se você ainda não for inscrito e também clica no joinha aqui no vídeo pra poder me ajudar, beleza? Então, bora pro vídeo! Galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazer hoje, mano, fica muito top se você fizer na sua casa aí do Minecraft E é o seguinte, mano, ó, vamos imaginar que você tem uma casa aí, né? E você precisa fazer uma escada pra poder chegar no segundo andar da sua casa Então hoje eu vou ensinar você a fazer, pessoal, aqui uma escada super, hiper, mega top, mano Sério, é top mesmo! E essa escada você vai usar aqui os slabs, né, mano? Você pode pegar o slab que você quiser pra poder construir a sua escada Vou pegar o de quarto também E você vai usar o bambu, sim, mano, o bambu pra fazer uma escada Já já vocês vão ver como que essa escada fica, beleza? Bom, vamos precisar de bone meal aqui também, né, galera? Eu vou pegar um bloco pra poder ser o chão aqui da minha casa Então o chão da minha casa vai ser, deixa eu ver, eu não sei, mano, acho que vai ser... Esse bloco aqui vai ser o chão da minha casa Então, ó, aqui, imaginem, galera, que isso daqui é tipo a sala da minha casa, né? Aqui tá o chão, a parede tá ali de madeira E eu preciso fazer uma escada pra chegar lá no segundo andar Beleza, como que a gente faz isso? A gente já precisa pegar, galera, esse bloco de grama aqui, né, mano? E aí nós vamos fazer o seguinte Depende da altura aí da sua casa Mas, ó, normalmente vamos precisar utilizar seis blocos de grama assim, né, pessoal? E aí a gente vai colocando aqui, ó A gente coloca todos os bambus aqui Menos nesse primeiro, beleza? Bom, agora é o seguinte No primeiro a gente vai colocar o bloco que a gente quer fazer a nossa escada Então, por exemplo, pode ser esse bloco aqui ou pode ser esse Aí escolhe, né, galera? Vai do seu gosto aí Vamos colocar esse daqui Agora aqui é o seguinte, pessoal A gente vai precisar, mano, colocar aqui, ó Vamos aumentando aqui Fazendo crescer tipo uma escadinha mesmo de bambu Como vocês podem ver, galera, ó Uma escadinha de bambu aqui E, bom, aqui a gente coloca outro slab Nesse daqui a gente coloca... Opa, peraí, coloca aqui Coloca aqui, aí, mais um Coloca outro aqui Outro aqui, assim, ó E aí a gente vai fazendo isso, né, pessoal? Até conseguir chegar aqui em cima da nossa casa A gente pode até subir mais aqui, então, ó Se tiver uma altura ainda maior, né, mano? Por exemplo, aqui, assim, ó Olha que top que fica, pessoal Já vou mostrar pra vocês Fica muito, mas muito bonito Esse estilo de escada aqui, mano Vamos fazer aqui a parendinha, né? Vocês verem que dá, mano Dá pra... Ocupa um espaço bem pequeno E é muito bonito Ó, vou aumentar aqui também Aí coloca aqui Beleza, coloca aqui também E olha só que top que fica Esse estilo de escada, galera Fica muito bonito Enfeita a sua casa E ao mesmo tempo funciona, mano Por exemplo A gente consegue subir, ó Vem aqui Uhul! Olha que louco, mano Você consegue subir de verdade aqui Pro segundo andar da sua casa, né? Aqui você pode fazer, ó O segundo andar Pá E fica uma escada Bem maneirinha Funciona de verdade, galera Muito top Essa dica aqui Pra vocês, mano Bom, agora a próxima construção Que eu vou mostrar Sério, essa daqui Eu achei incrível demais E pra gente construir A gente vai precisar O seguinte, galera Vamos precisar pegar Uma escada aqui No caso Essa escada de quartos, né? Você pode escolher Uma das duas Vou pegar essa daqui Beleza, peguei aqui Vamos precisar também De um balde de água Peguei o balde de água Vamos precisar, galera De um bloco chamado Loom Que é esse bloco aqui, ó Já peguei esse bloco Ok Agora vamos pegar também O quarto, ó Vou pegar esse quarto aqui Vou pegar o bloco de quarto também Já peguei o bloco de quarto Agora outra coisa Que a gente vai precisar, galera São trapdoors Que eu vou pegar, no caso Essa birch trapdoor aqui Bom O que nós vamos fazer É o seguinte Vamos pegar esse loom E vamos colocar ele Aqui desta maneira Agora Aqui atrás, galera A gente enche aqui Com este bloco de quarto Como vocês podem ver Aqui na lateral A gente coloca Esses bloquinhos aqui Né? Ó Coloca aqui assim Beleza Coloca a trapdoor Fechando aqui Tudo Ao redor Como vocês podem ver Fecha aqui em cima também Deixa só Esse último bloco Do meio Sem nada Beleza, pessoal? Agora é o seguinte Se você colocar Aqui, mano Uma escada virada E colocar água Aqui no meio Vocês podem perceber Que vai ficar Com uma água Aqui, né, mano? Porém Olha que louco, galera Agora É uma parte Muito importante Pra gente fazer Isso aqui dar certo Que é o seguinte A gente vai precisar Quebrar esse bloco Essa escada Que eu coloquei aqui E muito rapidamente Colocar outra escada No lugar, mano E vocês vão ver O que vai acontecer Mas tem que ser Muito rápido Pra poder funcionar Então Vamos ver se vai dar certo Ó Um, dois, três E quer ver? Coloquei Uou! Boa, mano Funcionou Olha que louco Que fica, galera Basicamente Fica uma água Meio que flutuando aqui Porém A água, mano Ela não sai Ela não vaza Então fica parecendo Que é uma pia Uma pia Super, hiper, mega Bonita Pro seu banheiro Aí, né, mano E agora Nós precisamos Fazer um espelho Né, galera E como que a gente pode Fazer um espelho De uma maneira Bem fácil Aqui no Minecraft É o seguinte Vamos precisar Usar o banner, mano Vamos pegar um banner Aqui Ó, a gente vai pegar Esse banner branco E vamos precisar Pegar também, galera Aqui, ó Esse negocinho azul Light blue dye Vamos precisar Pegar ele Beleza Agora O que a gente vai fazer É o seguinte, mano Simplesmente A gente vai clicar Nesse loom Vai colocar o banner Aqui dentro E vai colocar Esse light blue dye Aqui no meio E agora Nós vamos escolher Esse daqui, ó Que fica na diagonal A gente pega ele Coloca aqui de novo E agora A gente vai escolher Esse segundo aqui, ó De baixo, né Pra poder fazer Meio que esse efeito Aqui, né, galera Beleza Agora que a gente Pegou isso daqui A gente simplesmente Vem e coloca Três dele, ó Um Eita, peraí Coloca aqui, ó Um, dois, três E tcharam Olha que top, galera Fica parecendo muito Um espelho, né, mano Como se fosse aqui, ó O reflect do espelho Igualzinho que tem Nos desenhos animados Mano, nos espelhos, né Nas pinturas Fica desse jeito aqui Então fica muito interessante De você colocar No seu banheiro Da sua casa Aí do Minecraft E além disso A gente pode colocar Também aqui, galera O seguinte, mano A gente pode pegar Um pote, mano Um pote desse daqui Ó, cadê? Pote Pega o pote Cadê? Aqui Beleza A gente pega um pote Coloca um pote Aqui em cima, pessoal, ó E fica parecendo Que é um porta-escova De dentes, né, mano Você pode fazer o que você quiser Inclusive a gente pode colocar Até um bambu aqui também, mano Que eu acho que vai ficar Interessante Deixa eu ver, ó Olha lá Fica bem bonito Então você pode deixar Sem nada mesmo Deixa só o pote aqui Como se fosse, né Um porta-treco Ali no seu banheiro E agora, galera A gente pode também Enfeitar aqui, ó Colocar Fazer tipo Vamos fazer o chão Do banheiro, né, mano Faz o chão Do banheiro aqui Pra poder ficar, ó Bonito O chão do banheiro Aí assim Beleza Mano Fica muito top De verdade Mesmo Esse móvel aqui É como se fosse Uma pia, né, mano Aí aqui atrás A gente pode colocar A parede Deixa eu ver Qual bloco Eu vou usar na parede, galera Vamos usar um bloco Pra poder ficar bonita A minha parede Aqui no meu banheiro Ó, eu acho que isso aqui Vai ficar bonito, hein Acho que vai dar um contraste maneiro Esse ou esse, galera Eu não sei Deixa eu ver É, pode ser esse Ou pode ser esse branco aqui, tá Eu acho que eu vou colocar Esse aqui mesmo Que tem tipo uns detalhes Geralmente A parede do banheiro Tem uns detalhes também, né, mano Então, ó A gente vai colocar aqui assim, pessoal E olha só Como que fica Top, top Mano O nosso banheiro Com essa pia aqui Super, hiper, mega Bonitona Mas a gente pode fechar O redor aqui também, ó Beleza Olha que louco Que fica a pia Do nosso banheiro, pessoal Não, fica incrível E além disso A gente pode fechar Aqui do lado também Se você quiser, ó Você pode colocar aqui, né Pra dar tipo A impressão do armário E tal Da pia Então, ó A gente pode fechar aqui Com essa trap door também E olha que louco Que fica, mano Fica muito top Galera Você pode também Colocar isso aqui Na frente da sua pia, né Se você quiser Só que o problema É que vai vazar depois Se você fizer isso Então você tem que tomar cuidado Galera, ó Vamos refazer aqui, mano Ó Peraí, coloca aqui Beleza Coloca aqui assim Beleza Taca água Cadê? Água Pega água Vamos pegar o baldinho de água Ok Coloca água aqui, ó De novo, então Lembrando Tem que quebrar E colocar muito rápido, ó Quebrou e colocou Aham Agora funcionou Direitinho, né Galera Também a gente pode pegar Um banner aqui, mano Outro banner Pra ser tipo A nossa toalha, né Então, ó Vou pegar uma toalha vermelha Que eu gosto de vermelho A gente pode colocar aqui Assim, uma toalhinha Pra poder tomar um banho, né Pessoal Fica muito top Mesmo Então, galera No vídeo de hoje Eu dei algumas dicas De coisas Que vocês podem construir Aí Pra poder melhorar Sua casa E o seu mundo Do Minecraft Se você gostou Não esquece De clicar no gostei Se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo Antes de você sair desse vídeo Não esquece de clicar Em algum desses dois vídeos Que estão aparecendo Aqui embaixo Dos meus dedos Vai Escolhe um vídeo Desse daqui agora Clica e assiste Até o final